Música Reclamação de moradores do Monte Cristo leva a vigilância sanitária a interromper o atendimento de ginecologia no módulo de atendimento do bairro. O centro funciona de modo provisório desde 2002. Pelas instalações dá para perceber que a falta de espaço afeta e muito a qualidade do atendimento à população. A prefeitura reformou o módulo, dentro das limitações físicas que o espaço permite. Fizeram a reforma, mas essa reforma não contemplou totalmente. Quando foi essa reforma? Quanto tempo foi? Olha, veja bem, ficou aí umas duas ou três pessoas trabalhando quase que durante o mês de julho todo. A suspensão no atendimento ginecológico foi solicitada pela vigilância sanitária antes da reforma, como aponta o vereador Carlão do PT, que deve visitar o posto ainda essa semana. E estamos indo lá fazer uma visita também para constatar em loco que foi a própria vigilância sanitária que inclusive embargou os serviços do centro de saúde em função dos riscos de infecções da forma que eram tratados os equipamentos de saúde naquele módulo. De acordo com Lúcio Rodrigues, a reforma não conseguiu adequar as instalações para que o atendimento ginecológico seja retomado, sem contar que a coleta de exames foi reduzida pela metade desde a suspensão do atendimento. Porque a reforma foi uma reforma básica de estrutura de parede. Nós precisamos, para que a gente consiga fazer os exames ginecológicos, a gente precisa ter um equipamento para fazer basicamente a higienização dos materiais que são usados no tratamento ginecológico. E esse equipamento nós não temos. Por incrível que pareça, nós utilizamos um local onde se usa para várias outras coisas, inclusive lavar roupa. A obra do posto de saúde segue a todo vapor, mas enquanto a construção não for concluída, a população do Monte Cristo terá que ter um pouco de paciência para receber atendimento adequado e sair do improviso. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, os atendimentos de ginecologia estão sendo realizados. O que não está sendo feito no módulo Monte Cristo é a coleta de Papa Nicolau, que está sendo realizada no Centro de Saúde do Asiel. Legenda Adriana Zanotto O projeto de lei do vereador André Von Zubem cria o dia da gentileza urbana em Campinas. O dia escolhido para comemorar a gentileza urbana na cidade de Campinas foi o dia 17 de setembro. O autor do projeto falou como surgiu a ideia e os motivos da criação da lei. Bom, essa iniciativa foi fruto de conversas que nós temos mantidos com várias organizações sociais, vários setores da economia que sempre nos falam da importância da gente trabalhar essa questão da gentileza urbana. Porque a vida numa cidade grande já é uma vida tão difícil, uma vida corrida e que muitas vezes as pessoas se esquecem que nós vivemos numa comunidade que devemos cultivar cada vez mais a gentileza, o bom trato, o bom relacionamento. A cidade de São Paulo já comemora o dia da gentileza urbana no dia 17 de setembro, quando também é comemorado o dia da compreensão mundial. Na capital paulista, o dia foi instituído em 2014 e acabou motivando diversas atividades e outras mobilizações para melhorar o dia a dia da cidade. Von Zubben falou sobre os objetivos do projeto.